Música Morreu na segunda-feira o ex-deputado estadual Genésio Goulart de 66 anos. Goulart lutava contra uma doença degenerativa desde 2009. No sábado chegou a passar por uma cirurgia, mas teve complicações por conta da doença e não resistiu. O político ocupou vaga no parlamento catarinense entre os anos de 2003 e 2011. Genésio Goulart também foi prefeito de Tubarão entre 1997 e o ano de 2000. A carreira foi marcada pela presidência da Associação de Municípios da Região de Laguna, Amurel, Cooperativa de Eletrificação Rural Anitta Garibaldi, Sergal. A Prefeitura de Tubarão decretou luto oficial por três dias. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina emitiu nota oficial de pesar, onde lamenta a morte do ex-deputado estadual. Legenda Adriana Zanotto